e essa estratégia ela funciona eu fiz o teste nessa roleta ela tá funcionando nessa roleta também funciona em outras tá até que tem multiplicador também essa não tem mas vamos lá eu vou te explicar aqui o passo a passo então você tem que assistir esse vídeo até o final para você poder entender o passo a passo vou te mostrar aqui na teoria vou te mostrar na prática tá é uma estratégia pessoal que consiste em números vizinhos e terminais tá mas calma sei que parece você fala assim pô é um difícil para galera que tá iniciando agora mas calma que eu vou ensinar o passo a passo aqui você vai aprender tá vamos lá primeiramente eu vou explicar aqui para você mas antes de iniciar aqui eu vou pedir para você tá se inscrevendo aqui no canal para tá fortalecendo nosso canal aqui tá aqui a nossa comunidade com vocês aqui a família e me acompanha lá no isso também que futuramente vai ter muita novidade top e o pessoal que me segue lá vai ser os primeiros a receber essa novidade aí tá então não se esqueça de me acompanhar lá no isso que vai ter muita coisa tô eu vou deixar aqui na descrição Bora lá primeiramente eu vou explicar para você a estratégia aqui na teoria e depois a gente vai fazer na prática tá bom olha só qual o número caiu aqui caiu o 6 certo é o número 6 aqui ó tá vendo isso aqui ó você pode clicar aqui você vai deixar em 7 tá vai deixar aqui em 7 qual é o quando eu sei se você está aqui certo aqui a um tal seis aqui olha só um tá aqui você vai utilizar aqui e aqui você vai utilizar a tabela redonda que a tabela é essa essas duas tabelas a gente vai usar para facilitar tá bom você fez fez essa aqui o passo a passo aqui ó colocou aqui não sei ó deixou aqui no set beleza escolheu o valor tá escolheu o valor essa aqui é 250 né o mínimo nessa plataforma também tem uma plataforma que tem menos dependendo que está utilizando eu recomendo utilizar essa tá vou deixar o link aí nos comentários olha só sempre sempre você vai pegar o zero tá você vai clicar aqui ó em cima do 6 você deu um clique em cima do 6 automaticamente vai tá pegando todos os vizinhos aqui do 6 a e depois depois que você clicou que você vem rápido e clica aqui nos terminais do 6 sim mas o que é terminar eu sei que muita gente faz o que é terminar pessoal por exemplo o 616 é terminal terminal porque termina com 636 é terminal que termina com 36 com 626 é terminal do 6 porque termina com 26 independente se caísse o 16 a gente pegar vocês 26 e 36 certo se caiu 21 a gente pegava um 11 o 31 entendeu caiu 34 a gente pegava um 24 o 14 e 4 porque são terminais os mesmo número que terminam ali entendeu então pronto para ficar muito longo já vou mostrar aqui na prática tá outra coisa se não eu não bater de primeira pessoal eu não tinha pegado se a gente não bater de primeira a gente faz a ter segunda proteção questão de martiguei que eu falo para vocês eu faço apenas a segunda proteção por exemplo isso aqui não bateu eu faço outra entendeu só outra não bater eu considero lois tá considero nós tá bom mas vamos lá não tô mostrando que a 100% eu tô mostrando que a estratégia é assertiva tá que compensa que você vai lucrar outra coisa também que não é só estratégia 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 você tem que focar você tem que focar também pessoal gerenciamento tá vou fazer essa entrada aqui ó cliquei em cima do 3 eu vou pegar aqui ó 30 13 o 33 e o 23 que é terminal tá bom você tem focar o gerenciamento tem que bater meta sair fora voltar no outro dia você tem que aprender isso tá se você quer aprender isso de fato lucrar com consistência lucrar por semana por mês não lucrar hoje perder amanhã e fechar o mês é só perder não você quer lucrar mas tudo que é possível tá é possível que na roleta é possível tá só o jogo do tigre o que não é se você tiver no jogo do tigre o fim pode sair fora porque lá você não consegue lucrar tá lá veio o 18 vizinho do 3 a gente pegou 18 fez 90 e fez aqui botou 180 tá gente fez em 90 reais de lucro tá vamos lá veio aqui o 18 e que a gente vai fazer vamos esperar essa rodada para a gente fazer outra entrada a gente começou 44 mil pouquinho não foi vamos lá esperar essa rodada aqui para a gente fazer a próxima tá porque ó repetiu 18 caiu 3 que é muito próximo aqui ó quando começa a cair muito próximo às vezes vai quebrar esse padrão tá então é bom você esperar um pouco vamos ver quais vai vir aí ó ó lá viu caiu muito longe ó não caiu o terminal que é longe por isso é bom esperar deu 16 certo agora a gente vai pegar aqui em cima do 16 ó clicar em cima 16 pegar o terminal sempre pega o zero tá sempre cobre ali no zero tá bom tá lá caiu 16 peguei todos os terminais eu peguei os vizinhos dos 16 né que você clicou aqui deixou aqui em 7 não esqueça deixar aqui em 7 e peguei aí os vizinhos do 6 tá e agora é só esperar lembrando se não bater a segunda proteção não é repetir não tá você não vai repetir porque às vezes vai cair outro número você vai pegar seguindo o fluxo você vai pegar outro lado seis cara do lado seis e do lado do seis né olha só caiu 13 certo é o preço não vai repetir não você vai fazer eu fazer a cobertura aqui ó no 13 mas a proteção aqui no 13 olha só pegar aqui 33 então tô fazendo aqui a a proteção aqui no a proteção aqui seguindo de onde ele caiu tá porque não tinha que falar proteção é só repetir dobrar não você vai fazer a próxima a próxima fazer dobrada só que a próxima é seguir no fluxo aqui do 13 tá para você ver e vamos ver se não bater aqui é longe tá a gente vai respeitar o gerenciamento olha olha isso 27 do lado do 13 do lado do 13 eu mostro para você que funciona cara funciona só que eu não tô aqui também para falar que é sempre sempre que se fosse por cento eu colocaria sem aqui sair a fazer não entrar na banca toda entrar na banca toda entrar na banca toda e é e eu ia fazer um milhão por dia entendeu mas não existe sempre senta galera fala que está até sempre sempre não existe mais assertiva que dá para você bater sua meta ali sair fora voltar outro dia dá tá bom vou fazer aqui mais uma entrada tem sete minutos de vídeo vou fazer mais uma entrada aqui tá vamos lá fazer mais uma uma entrada aqui caiu ou seis certo vamos lá vamos pegar aqui no seis para vocês que a gente vai pegar aqui no seja eu cliquei em cima do seis vou pegar o zero vou pegar aqui o 26 e 36 pronto fiz a entrada maravilha tá maravilha se que eu vou eu vou até postar lá no meu instalar tá postando no meu instalar tá bom então já me segue lá me segue lá para a gente tá para você tá com o pé lá junto com nós lá Oi e rapaziada vamos lá vamos fazer a cobertura agora tá fazer a proteção a fazer a cobertura 22 e no 22 qual o terminal do 22 12 32 não esqueçam todos terminais 22 12 a gente pegou pegou todos fechou tá lá caiu 28 do lado 22 né vizinho 22 a gente já fez mais de 300 reais aqui bem fácil simples para esse vídeo não ficar muito longo eu vou falar para você bata a meta sai fora tá bom não se esquece de me acompanhar no Instagram manda um direto lá para a gente tocar uma ideia tamo junto e é nóis